Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Dá só uma olhada no programa de hoje O que nós temos? Espegar Roda aí, menino! Aqui está ele! Senhoras e senhores, com exclusividade aqui no nosso programa Eu convidei esse lindo moreno alto, bonito e sensual Oi! Eu vou, hein? Eu só não tenho sorte, viu? Mas aqui comigo no estúdio, Nando Moreno Oi, gostoso! Oi, gostoso! É um prazer falar com você, meu bem Falar com toda Araguari Cidade que eu tenho um carinho muito grande Mas é muito bom estar com você de novo, né? A gente sempre se encontra por aí, né? Nas nossas intimidades Oi! Tá vendo, né? Como eu sou íntima do menino, né? Certo! Queria que você ficasse à vontade, tá? Pra nossa entrevista, que vai ser muito gostosa, picante, tá? Com a língua na boca Meu lindo, vamos começar então a nossa entrevista Você está bem à vontade? Estou bem Está bem à vontade? Ui! Eu gosto quando as pessoas se sentem bem comigo, né? Meu lindo, Nando Moreno Nando é de Fernando Moreno é por causa da cor? Como é que tudo começou, meu lindo? Moreno é por causa da cor E Nando é só por causa de ser artista mesmo, né? Porque o nome José Nilson não dá pra ser Seu nome é verdadeiro, é José Nilson? José Nilson do Santos do Nascimento Tem mais esse probleminha aí Eu dou, não sei porque minha mãe foi isso também Ah! Mas aí não tinha como, né? Por exemplo, jogar um José Nilson Moreno, é isso? Como é que a menina fala assim Amiga, vamos no show do José Nilson? Com vocês, José Nilson Moreno! Vai! Mas o Nando partiu de quem? Alguém te deu uma dica? Foi você mesmo? Não, quando eu resolvi formar a dupla sertanejo Porque eu comecei com a dupla sertanejo Ah, é! Aí o meu parceiro falou Cara, José Nilson não dá, né? A gente tem que pôr Vamos criar um nome Pra ver um nome aí que você acha legal Que combine com o Jean Aí o nome dele era Jean E a gente pôs Jean e Nando Jean e Nando Aí a gente achou que ficou legal e tal Aí daí ficou o Nando, né? Depois a dupla separou E até meus pais começaram a me chamar de Nando E aí pegou e acabou Aí o Moreno veio Eu vim a colocar esse nome há uns 5 anos atrás Só unei a cor ao nome Aí ficou legal O pessoal gostou Eu gostei E aí, pessoal? Vocês gostaram? Aliás, o Brasil inteiro tá gostando, né? Ai, que delícia! Olha que homem lindo! Cheiroso! Pensa no homem cheiroso, gente! Mas, meu lindo, e aí? Eu queria que você falasse pros meus telespectadores Sobre essa nova etapa na sua vida Essa injetada que foi aí de uns tempos pra cá O nome, o artista Nando Moreno, meu lindo Então, o Nando Moreno não era conhecido assim O pessoal só ouvia as minhas músicas Mas não tinha a imagem do Nando Moreno A gente gravou esse DVD em Uberlândia Que foi um sucesso Com várias participações E a gente veio a fechar contrato com a Universal Music Que me levou pra todo o Brasil Hoje todas as rádios São Paulo, Rio de Janeiro Lugares em que certamente é mais difícil entrar Nando Moreno já tá tocando Graças a essa parceria, né? E foi uma coisa que alavancou ainda mais A minha carreira a nível Brasil E eu tô muito satisfeito com o resultado O pessoal tá me conhecendo em todos os lugares Acessos assim Já vai pra quase um milhão de acessos No YouTube das minhas músicas Tô muito feliz com tudo isso Realmente foi uma explosão, né Nandinho? Foi uma explosão muito boa A gente sempre quer mais, né? Ai, que bom E tá no caminho certo, né? Com certeza A gente tem pouco tempo de carreira, né? Existem os artistas que já estouram de uma vez Existem os artistas que vão construindo uma base, né? Eu prefiro Se eu falar pra você que eu não quero estourar de uma vez Eu tô mentindo, né? Mas a minha carreira ela vem se desenvolvendo Aos poucos Aos poucos E a gente vem conquistando os fãs fiéis, assim E é bom que a gente vai curtindo também, né? Essa coisa O pessoal vai vendo o crescimento também Vai acompanhando junto Vai fazendo parte O pessoal gosta muito disso E isso foi sempre o que você quis na sua vida Sempre cantou desde criança Sempre cantei Eu ia trabalhar na roça Até no meu DVD tem uma parte que eu põe algodão, né? No DVD Na parte aí do Tisa Você era boia-fria, é isso? Boia-fria Boia-fria Minha família é muito humilde Uhum Muitos parentes da gente ainda é humilde ainda A gente tá começando a subir de vida, mas ainda não dá pra ajudar todo mundo Mas muita gente da minha família ainda trabalha na roça, hein? Eu gostei demais do ar de um grande Eu já morei em Araguari Hum, que coisa É, eu cantei nos forró aqui com o Cruz É um grande sanfoneiro que eu sou muito amigo Pudei até mandar um abraço pra ele O Paturi Todos os nossos amigos aqui de Araguari Onde eu aprendi muita coisa com eles aqui, viu? Trabalhando nas bandas Até me formar na do Mariano Onde eu, graças a Deus, tô sendo vencedido E esse DVD? Esse DVD aí que teve várias participações Foi difícil reunir toda essa galera aí Esses artistas maravilhosos Os tops, né? Não, não foi difícil Hum É, às vezes as pessoas pensam que são difíceis Mas quando você é amigo das pessoas, tudo é mais fácil Acho que você tem que sempre cultivar amizade, né? O Jorge era amigo de vários empresários De vários artistas desses que participaram do meu DVD E eu era amigo de outros artistas através das minhas músicas Os caras são fãs Hoje eu tenho, eu posso dizer O Bruno, o Bruno Marrone é muito fã meu Gosta muito do meu CD Escuta muito na casa dele Não participou no meu DVD Mas é muito fã Sou É, sou amigo do Rick Sou amigo de vários artistas Humberto Ronaldo, Cristiano São todos amigos meus Então quando a gente fez o convite Pra poder fazer esse trabalho aí Eles aceitaram na hora Ai, que bom! Questionaram a hora Não, se é pro Nando e pro Jorge A gente tá junto Mas também com esse talento todo, né? Do Nando, né? Muito honrado de ter esses artistas no meu disco Ai, que bom! Hoje eu sou um cara Se hoje a minha carreira parasse hoje Eu já sou um cara realizado Ai, que bom! Eu já consegui, sou feliz Que bom! Olha a humildade Dessa coisa linda Dessa coisa gostosa Gente, olha o que que é isso Esse DVD Foi a realização de um sonho então pra você? Com certeza Principalmente Quando a minha vida Eu acho que o filme mais top Que vai ter do sertanejo Como ser feito Vai ser o filme do Nando Moreno Que é cada história Meu amigo É mesmo? Submissa Você Essa canção Que foi a primeira música minha que estourou Eu fiz uma imitação do Ginigeno Hum Era eu cantando com o Ginigeno Mas o Ginigeno era eu mesmo Foi você que fez aquela arte lá Aquilo Você é um artista Fiz aquela brincadeira Que virou coisa séria Hum Até hoje Tem lugares aí Que a gente ainda não foi E quando a gente chega O pessoal tá tocando aquela música Que eu gravei Eu mesmo Fazendo o Ginigeno E quando eu vi o Ginigeno subindo no palco Pra cantar comigo Submissa Você De verdade Nossa Foi muito massa Arrepiei tudo E fiquei muito emocionado Foi uma das melhores participações do meu disco Foi o Ginigeno Aí você viu que realmente a ficha caiu Caiu Foi muito massa Já que você tocou no assunto aí do Ginigeno Eu queria te pegar então Como é que é o Ginigeno Cantando com o Nando Moreno Dá pra sair alguma coisinha aí? O Ginigeno tem a língua meio presa, né? Então É por isso mesmo Se eu for conversar com você Ele vai falar assim Oi, Robertinha Tudo bem? Tô ótima A gente brincou disso Cantando Aí rolou demais A música ficou muito massa Eu espero ainda gravar várias músicas do Ginigeno Que eu gosto muito Eles cantam perto de mim Rapaz Eu acho que eu era cigano É mesmo? O Ginigeno é cigano Eu sou muito fã deles E porra A satisfação de cantar coisa Vai ser sempre a melhor possível Ginigeno Eu sou fã de carteirinha Desses caras E amigo demais Ai que bom Que bom E ali é uma escola Você sabe, né? Tentou de música E nunca estudou E nada de música E olha que Ultimamente Se não me engano Foi uma das poucas duplas Que retomaram, né? Fizeram sucesso novamente, né? Graças ao Rick Da dupla Rick Renner Produtor de mão cheia O compositor E tive o prazer Já de compor Uma música mais dele No dia desse Eu fui pra Sorocaba Na casa dele A gente fez uma roda A gente tem uma amizade Muito bonita É uma pessoa que eu gosto Assim, não por ele ser o Rick Mas quando a gente se encontrou Ele me tratou muito bem A gente é muito amigo Eu gosto muito Ai que bom Gente, então vamos Tá gostando aí? Tá gostando, Espiga? Aqui tá o Espiga E ali tá quem? O Chico Tripa? Eu não conhecia o Chico Tripa Ah não, Chico Tripa Que gracinha Ele é bonitinho Não é feio, né, Espiga? Ele é feio? Para com isso Dá só um tempinho aí Já já A gente volta Pra finalizar Essa conversa maravilhosa Com o Nando Moreno Aqui na minha intimidade Não sai daí não Já já a Titia volta, tá? Beijo Diva Anthony A sua marca em roupas e bolsas No Legítimo Couro I guess you would say What can make me feel this way My girl My girl My girl Talking about My girl My girl Uh Opa! Estamos de volta então Com o nosso Na intimidade Com a Robertinha Com o Nando Moreno Essa coisa linda Maravilhosa Nandinho Então pra gente Poder finalizar Eu queria que Você passasse aí As suas redes sociais Né? O seu contato de telefone Estou sabendo que a agenda Pro mês de dezembro Tá lotada Né? Graças ao seu talento Né? A sua insistência Na verdade E a sua beleza Que também Oi É mesmo? Você vai ficar Que nem aquele Trincador É mesmo? Mas não muita coisa Exagerada não Exagerada fica broxa Ah, você já é lindo assim Não mexe muito não Porque senão Estraca, viu? Telefone E as redes sociais Maravilha As minhas redes sociais Estão todas disponíveis No meu site www.nandomoreno.com.br O meu Instagram É Arroba Nando Moreno Com dois N No Moreno Beleza? Meu Twitter Arroba Nando Moreno Com dois N No Moreno Sempre assim Então, Robertinho O telefone De contato do Nando Moreno É no 3226-5924 E os outros contatos Todas as redes sociais Nando Moreno Tá no www.nandomoreno.com.br Tá bom Ó Obrigado por ter aceitado Tá Você e toda a sua equipe Toda a sua produção Dá um beijo Bem gostoso Bem purpurinado Pro Jorge Toda a equipe dele Pode deixar Tá Ai que bom Então pra gente finalizar Então a nossa entrevista Na intimidade Vamos passar então A música de trabalho dele Do Nando Moreno Qual é o nome da música? Mesmo longe Eu estou perto de Araguari Ui Que delícia Gostoso Obrigado 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 Então vamos lá Mesmo longe Estou perto de você Araguari Vai Eu estou com saudade do seu dom de me fazer sorrir E daquele sorriso E daquele sorriso que me acalma Sinto falta do seu cheiro antes de dormir E do seu jeito carinhoso de me acordar Estou com saudade de você Todas as manhãs Sem você O meu dia é tão sem graça É no seu coração que o meu amor se esconde Por isso eu digo que estou perto Mesmo estando longe Cabe Estou pertinho de você Fecha os olhos e vai ver Olha pro seu coração Vou te amando de um jeito que jamais Amei ninguém Não sabe o quanto eu te quero bem Basta só imaginar E não te abraçar Basta só você querer E eu vou te proteger E nos meus olhos Vou te ver Pois mesmo longe Eu estou perto de você Ai que cheiro bom É, o Moreno foi embora Mas deixou aquele cheiro gostoso aqui pra mim Ui, delícia Nós vamos agora pra um rápido intervalo Fica por aí Só que antes quero falar aqui Da diva Antony Bolsas e roupas de couro Viu? Rua João Peixoto 74 O telefone é o 3246-7235 Espiga, não dá essa? Olha que bolsa linda e maravilhosa Que você vai encontrar Lá na diva Antony Não é um luxo? Ó, olha isso gente É um luxo Anotando aí por favor O endereço Rua João Peixoto 74 O telefone se você quiser ligar É o 3246-7235 É o 3246-7235 Já já Tietchan volta Vai, explica! Vamos lá então Pro nosso próximo quadro Que é o Perguntar não ofende Senhoras e senhores Com vocês Mestre Oripa Vai, Aripau! Alô, som, teste, teste Sem desanimura Sem cramura Só na gimura Na fiura E na miura É nós que tá Robertinha Glamurosa Estamos agora Aqui na Boulevard Cervejaria Pra mais um quadro Perguntar não ofende Vamos confiar aí Vambora, Chico Tripo Vambora 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 Ô Adolfo É, nós estamos perguntando A turma aí Você tem Facebook? Tem Facebook Tem Você tem? Tem Há quanto tempo você tem? Há, nós temos um ano Mais ou menos Já que você tem Facebook Eu posso Te cutucar no Facebook? Ué Eu não Eu não Pode Arrisca É Vai, vai que dá certo Não dá nada não Você fazer o cutucamento lá Só no Facebrusque Não, pode fazer Vai no Facebook e cutuca Vamos ver o que vai dar Agora esse negócio de cutucar no Facebook Agora virou febre, né? Todo mundo quer cutucar Vai cutucar essas negas pra lá, né Nando? É verdade Que negócio de cutucar, né rapaz Não serve pra isso não, né? Vai cutucar outras coisas Pra outros lugares Rânia, meu amor Há quanto tempo você tá Com essa marmota aí do seu lado? Você acredita que hoje A gente tá fazendo 26 anos de casado? 26 anos aturando Essa marmota Chico Tripa Firma lá Mostra lá Essa aí É a marmota que vocês estão vendo aí Que é o esposo da Vânia Tô brincando O Adolfão é gente fina Eu queria desejar então A vocês Felicidades Que venham mais e mais anos aí Dessa união estável de vocês dois E que durem para sempre, né Vânia? É isso que eu quero É isso que eu espero Qual é o seu nome, irmão? É Wagner Você é de onde? São José do Rio Preto E aí? Mas você tá aqui na nossa querida Araguaria A trabalho, passeando Como é que é? É, eu estou a trabalho Você faz o quê? Eu sou representante comercial De qual marca, de qual produto? Eu trabalho com relógios Oh, relógio Eu tô vendo aí o relógio Aí, ó DJ Oh, Chico Tripa Filma aí o relógio do rapaz aí, ó Irmão, nós estamos fazendo uma pergunta aí Pra todos que estão aqui Você tem Facebook? Tenho Eu posso te cutucar no Facebook? Com certeza Alguém costuma te cutucar no Facebook sempre ou não? Às vezes alguém me cutuca sim Querendo me chamar a atenção E você gosta disso? De ser cutucado? Eu acho interessante, né? De repente alguém que a gente não fala há muito tempo Atrair a atenção das pessoas Você já cutucou, por exemplo, alguém? Já cutuquei várias É mesmo, velho? Você gosta de ser cutucado e cutucar também? Por que não, né? Com certeza, os dois Que coisa boa Tá gostando de Araguari? Tô gostando Eu já conheci aqui Eu sempre tô aqui A cada dois meses, mais ou menos Tem muita lentes aqui Eu gosto da cidade Gosto de Minas Opa, coisa boa Você é paulista? Sou paulista Paulista No interior de São Paulo Coisa boa Dá um abraço Manda um beijo pra Robertinha Glamurosa Um beijo, Robertinha Glamurosa Opa, deixa eu sentar Eu queria sentar perto das mulheres Eu posso, aí? Eu não sou boba em nada, né, DJ? Ô, vai Eu vou sentar perto dessa machaiada, aí, rapaz Opa, deixa eu sentar aqui Como é que vocês estão? Vocês estão confraternizando o que aí? O ano? O ano O ano muito bom Descobrar a Crédito A gente tá Hoje foi o dia do nosso amigo oculto Foi muito bom E você saiu com o seu chefe, ou não? Infelizmente, não Nós estamos fazendo uma pesquisa, aí Nós estamos perguntando se Você tem Facebook? Tenho Há muito tempo você tem Facebook? Tem quatro anos que eu tenho Facebook Já que você tem Facebook, eu posso te cutucar no Facebook? Pode, pode me cutucar no Facebook Você não vai achar ruim? Não vou, não vai achar ruim Pode me cutucar Já cutucou alguém, por exemplo, no Facebook? Meu esposo Ah, é seu esposo? Ah, eu já cutuquei ele no Facebook Ô, irmão, como é que tá a confraternização aí? Tá tudo bem? Tudo bem, beleza Faltava você e estamos sentindo a ausência do Chico Tripa O Chico Tripa veio, ele tá de trás das câmeras Eu não sei por que que eu chamo essa marmota de Chico Tripa Olha a largura e a espessura do homem Realmente, se for o Chico Tripa, é do intestino grosso É, é do intestino grosso, olha lá Vamos fazer um balancinho rapidinho aí pra nós Esse ano tá a Aracrede, como é que foi? Beleza, ótimo A Aracrede agora pegou um voo, provavelmente das estrelas Uma salva de palmas aí, então, a todos aqui da Aracrede Vou conversar com o Rafael aqui Como é que você tá, Rafael? Prazer, oripão, miode bom? Tudo bem? Você é o quê na empresa? Eu sou o dono da empresa Ah, o dono Isso Vocês estão fazendo aí a comemoração, a confraternização já do final do ano? Isso E como é que tá sendo aí pra vocês? Tá sendo maravilhoso, todo mundo aqui receptivo Tá sendo ótimo Esse ano pra vocês foi positivo? Foi positivo, gente, aqui? Que coisa boa Que que é isso aí? Ah, já tá do lado de cá, Chico Trifo Que que é isso? Ô, irmão, nós estamos fazendo uma pergunta aí pra todos aqueles que estão participando Você tem Facebook? Tem Eu posso te cutucar? Não Por que, velho? Você nem vai ver eu cutucar, uéi? Não, não vai dar certo Não, esse negócio não presta Tem várias pessoas que eu cutucar aqui, ó Eu cutuca outras pessoas Será que elas vão aceitar? Ah, pergunta Vocês aceitam eu cutucar vocês no Facebook? Ah, ah, ah Todo mundo aceitou Todo mundo aceitou Parabéns a você, a sua empresa e os seus funcionários Sucesso em 2014 Obrigado, eu que agradeço Vamos girar, Chico Trifo Vamos girar Pois é, você que tá nos vendo aí agora Você sabe que nós estamos no mês de dezembro E todo mês de dezembro, final de ano Acontece as festas de confraternização das empresas E uma dica especial é aqui, ó Boulevard Cervejaria Você que tem a sua empresa Quer fazer aquela confraternização aí com os seus funcionários Você sabe que os seus funcionários Foi aí Importantíssimo pro seu crescimento Pro crescimento da sua empresa Então venha pra cá, pra Boulevard Cervejaria Fazer aí a festa A festa de confraternização aí de final de ano Aqui na Boulevard Cervejaria Um abraço, Eric, que é o proprietário aqui A Rosângela, que é a nossa gerente A toda a equipe aqui da Boulevard Cervejaria Então final de ano Confraternização é aqui mesmo Boulevard Cervejaria Vem pra cá Vem pra cá Mandar agora estilo Michael Jackson Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson Vamos conversar aqui com a nossa gerente Você já participou comigo quantas vezes lá no rádio? Toda semana Toda semana participa comigo lá no rádio Que coisa boa Fico muito feliz, viu Rô? Eu que fico feliz Porque você tá fazendo parte dos nossos dias E obrigado pelo convite de tá aqui Vocês que chamou a gente pra vir aqui, viu? Obrigado mesmo Obrigado a nós Dá um abraço bem apertado no patrão Pode deixar, com certeza É, Rosângela Pessoa simpatíssima Gerente aqui da Boulevard Cervejaria Vambora Já que nós estamos aí Com a gerente Então vamos finalizar Então aqui o nosso perguntar Não ofende aqui direto Da Boulevard Cervejaria Um grande abraço E até a próxima Vambora Ai, gente Eu não aguento ver essa coisa Que perguntas são essas, seu véio? Larga as minhas amigas em paz Ai, estamos de volta Com nossa amolação na TV No oferecimento da principal roupas íntimas Inaugurando agora dia 15 de dezembro Um novo espaço, tá? Da marca Reco Para mulheres de bom gosto Que gostam de lingerie Olha que luxo Lingeries maravilhosas, viu? Um beijo aí para o Vasco E também para a Elis O telefone da principal É 3241-2685 Rápido intervalo Já, já A glamurosa de volta No seu canal da gente Diva Anthony A sua marca em roupas e bolsas No legítimo couro My girl I've got so much honey The beat is ending me I've got a sweeter song Than the birds in the trees A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL